Pessoal, eu acho que vocês já viram muitas das minhas figas, mas não viram eu fazendo uma figa, pintando a figa. Então, eu vou mostrar esse projeto hoje pra vocês, como que é a montagem dele. Obviamente, primeiro a figa, que é uma figa de cerâmica. A caixa de acrílico, que aí você pode mandar fazer, pode comprar. Como é um trabalho também direcionado a uma pessoa especial, eu pensei em várias possibilidades. Porque o trabalho vai ficar mais ou menos assim. A figa aqui, pintada, tá? E aí eu pensei em cobrir esse chão. Aí, pensei melhor, eu gosto muito, vocês sabem, de trabalhar bem pedra. Eu acho pedra de uma energia, de uma capacidade de trazer bons fluidos. E essa pedra, principalmente. Então, eu pensei em colocar aqui. A pedra e a figa pintada de nós. Então, vou derramar nas cores da pedra. É um derramamento curto, porque é uma peça pequena. E com umas que tem bastante detalhes. Então, eu vou começar com o branco. O branco vai ser a base do trabalho. Um pouco, do azul. Dá para o cima, mas muito pouco. E aí, conforme o trabalho vai ganhando força e espaço, a gente vai colocando as cores. Não esquecendo que eu quero encontrar essa tonalidade, tá? A tonalidade da pedra. Então, é uma busca também nesse sentido. A tonalidade da pedra. E aí, pessoal. Agora, deixa escorrer. Eu acho que eu finalizei. Eu gostei dessa mistura de cores. Mas, ela ainda vai se transformar. E ainda vou ver quando acabar de assentar as cores. Tem que escorrer tudo. Se precisa de mais um toque de alguma cor, ou se ficou alguma coisa que eu queira fazer diferente. Então, ela ainda tem que escorrer, pra gente saber se precisa ou não. Então, esse trabalho só será finalizado a hora que acabar de escorrer, secar a peça. E ser colocada na caixa de acrílico. E nesse momento, é o momento de escorrimento. Então, eu vou esperar secar. E depois, eu vou mostrar pra vocês o trabalho finalizado. Tenho certeza que todos vão gostar. Até a próxima.